Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje é dia 28 de maio, são 8h44 da manhã, é bem cedo, hoje é domingo E no vídeo de hoje a gente vai celebrar o aniversário da Águia, que vai ser dia 1 de junho, dia 1 de junho Mas como a gente vai ter aula nesse dia, vai ser um dia da semana, acho que vai ser quinta-feira, alguma coisa assim Não vai dar pra gente celebrar direito, entendeu? Então a gente pegou esse domingo, que a gente tá o dia inteiro livre, pra ir passear E a gente alugou a fucking car A gente tá pensando em ir pro lado do Monte Fuji, que é a maior montanha do Japão E dar um rolê lá, passar assim, tirar algumas fotos, filmar um pouquinho, andar, comer alguma coisa no caminho, entendeu? Fazer um dia bem relaxante, vai ser da hora, tipo, gravar esse vídeo, porque dá pra gente gravar meio que essa memória dentro do canal, entendeu? Mesmo a gente mesmo dá pra voltar depois e assistir de novo no canal E vai ser muito louco, a Águia, como sempre, ela tá atrasada Eu acordei 7h30 da manhã, pra ir pegar o carro lá das cidades, aqui do lado, eu fui de trem Voltei com o carro, 20 minutos, dirigi, voltei pra cá E acabei de chegar em casa E ela acordou com um barulho na minha campainha, tá bom? Pra vocês terem uma ideia Eu tô, ó, aqui ó, o aniversário dela já começou bom, mano Ela vacila na minha, que esse vai ser o último aniversário dela O carro, mano, eu vou mostrar rapidinho pra vocês, ó Ele é assim, ó, aqui dentro É, eu não sei se vai dar pra ver direitinho É bem bonitinho, mano É um carro da Toyota É assim Bonitinho, né? Bomitinho, né? É a única coisa que eu gosto Eu não tenho nada É muito legal É o que? É o que? Ela estava se trocando hoje de manhã quando eu acordei E eu mandei ela correr Porque ela não podia deixar o carro estacionado aqui embaixo Lá embaixo do prédio E ela se queimou com o ferro De deixar o cabelo liso Como chama aquele negócio assim? Não sei Mulher Néééé 21歳 Néééé Néééé 21歳 Nééé 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 Néé Nééé 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 É um bairro É um bairro É um bairro É um bairro Eu acho que tem um bairro Eu pensei que é um bairro É um bairro É um bairro F*** de montanfujim É, eu acho que eu estou indo Eu acho que eu estou indo Eu estou indo para o bairro Hoje com ohof Nós estamos indo para cima E o nosso futebol Eu construí uns Nossa, quando ele colocou E o aplicado Muito úico É realmente interrompido Acho que estou achando Eu não lembro. Mas é muito calor. É muito calor. Nós estamos chegando antes de chegar em cima. Eu estava chegando rapidamente. Eu estava chegando em Brasileiro. Então, eu estava esperando. Eu estava esperando. Eu estava esperando 2 horas. Eu estava esperando. Eu estava esperando. Você estava esperando? Sim. Eu estava esperando. Eu estava esperando. Eu estava esperando. Eu estava esperando. Eu fiz a minha fila sem 1500. Eu estava pensando que já estava esperando. Aí eu estava Tae K Woman. Eu estava esperando paraní m notificativa. Se esqueceu... Nunca na casa. Eu estava est Kim Как В enemies. Eu saíme aqui, está memorando. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, agora já são seis e quarenta e oito Agora a gente já tá voltando pra casa porque eu tenho que devolver esse carro até as oito da noite, entendeu? Então eu tô com um pouquinho de cagaço porque tá começando a ficar com trânsito E tá marcando no Google Maps que eu vou chegar às sete e meia Mano, eu não sei se dá pra ver pelo meu olho, mas tipo, o meu cabelo, ele já tá explodindo, entendeu? Porque eu fico assim, ó, pra eu não dormir aqui no volante, mano Mano, eu tô com muito sono ontem, quando eu postei o vídeo, mano, eu postei um vídeo ontem Era quatro horas da manhã e hoje eu acordei sete horas da manhã, sete e meia, alguma coisa assim E eu nem consegui dormir direito, então eu só dormi umas duas horas e meia, três horas assim, entendeu? Tô morrendo aqui A galera tá capotada aqui do lado, mano, coitadinha, tá cansada E é isso, mano, a gente vai voltar pra casa agora Vou deixar o carro aqui do lado, na cidade do lado da minha, que eu moro E a gente vai voltar de trem Chegar em casa, arrumar um pouquinho a casa, que eu acho que tá muita bagunça Porque a gente sair correndo hoje de manhã E tomar um banhinho, descansar E assistir alguma coisa Praticamente, tipo, só relaxar Porque amanhã a gente tem escola Porque é segunda-feira e eu também trabalho à noite Então, de volta ao ritmo normal Mas é isso, eu vou parar de filmar agora, antes que eu debata esse carro aqui que nem é meu E vou correr aqui, pra eu chegar lá Correr não, né, mano, dirigir pra chegar o mais rápido possível em casa pra gente poder descansar um pouquinho Então eu vejo vocês quando a gente chegar em casa Então tá, pessoal, a gente chegou em casa, eu tomei banho, a gente comeu, ficamos relaxando, assistimos um filme A águia, ela já tá dormindo porque ela acorda mais cedo do que eu Mas eu acabei que eu fiquei editando, mano E agora já são 4 horas da manhã Eu perdi a noção do tempo Então daqui a algumas horas já vai fazer, tipo, um dia Que eu tô acordado e amanhã eu tenho aula E eu trabalho à noite E então eu tô ferrado E eu terminei, eu tô terminando de editar o vídeo já E eu tive a impressão, mano, que, tipo, acho que como eu só gravei algumas partes do dia Ficou um vídeo, tipo, meio que Pareceu que o dia foi um tanto pouco, um tanto quanto chato, entendeu? Mas teve partes que, tipo, como eu queria passar o tempo, o dia hoje com a águia Assim, como é o aniversário dela, a gente tá celebrando o aniversário dela Eu achei melhor, assim, não filmar Ficar um negócio só entre a gente e as nossas conversas A gente passeando, a gente parou em outros lugares pra tirar foto A gente também entrou em um outlet Que é, tipo, um conjunto de lojas gigante Fizemos algumas compras Ela comprou algumas roupas pra ela e tudo Foi um dia legal, mano, pra gente Não deve parecer assim pelo vídeo Mas eu acho que ela gostou Ela tá cansada pra caramba Eu não sei porquê Ela não fez merda nenhuma hoje Mas um dia, assim, que eu consegui, acho que, aproveitar É... Com essa rotina doida que eu tô tendo agora Eu consegui, tipo, tirar um tempo pra relaxar Mesmo, tipo, um relaxamento diferente, entendeu? Assim, parar com a correria toda Andar, dirigir um pouquinho Esclarecer a cabeça e tudo E pra amanhã, né, mano Voltar com o dia a dia A nossa diária, corrida de trabalho Estudo e tudo Entendeu? Eu achei que foi um dia, assim É... Cansativo Mas no mesmo tempo relaxante Seria da hora da parte de vocês Se vocês pudessem, tipo, deixar um comentário, assim É... Homenageando a Águia O aniversário dela de 21 anos e tudo Ela sempre, tipo, tenta traduzir os comentários pra ler Quando tem o nome dela E... Eu acho que ela vai gostar, mano Deixa um comentário aí pra ela E só pra relembrar aqui, mano Um anúncio rapidinho Dia 10 de junho Eu vou fazer aquele evento aqui em Shibuya Que é em Tóquio No Miashita Park Se você tem interesse Corre num vídeo anterior Que tá eu e a Águia, assim Meio que, tipo, parece uma balada Tá o título Alguma coisa E evento em Tóquio Alguma coisa assim Dá uma olhada lá Se você mora aqui no Japão E quer vir colar com a gente aqui E bagunçar um pouquinho em Tóquio Eu tô fazendo esse evento aberto Pra modelos e... Criadores de conteúdo, assim Da internet Influencers E... Pessoas brasileiras E... De várias nacionalidades também Então se você tem interesse Corre lá num vídeo anterior Mas, tipo, os detalhes do evento Tá tudo aí na descrição do vídeo Então... Tá aí, mano É isso Eu vou dormir agora Tentar dormir um pouquinho Pra eu acordar amanhã Pra escola E trabalho Como eu falei agora há pouco Então eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal Valeu por assistir até agora Amo vocês Boa noite Tchau, tchau